Gente, hoje é dia da Carol abrir ovo de Páscoa pra vocês e eu vou tentar fazer uma folagem pra ela. Olha o que eu tenho aqui, um ovo de Páscoa da LOL. Eu vou colocar dentro desse ovo essa LOL linda, que claro né gente, não vem dentro do ovo. Essa aqui é uma das LOLs mais bonitinhas que eu tenho da minha coleção. E vamos ver qual vai ser a reação dela, gente. O ovo tá aqui e eu vou abrir por aqui, ó, bem escagarinho, sem rasgar isso aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Ó, aí abre aqui. Aí não pode tirar muito, porque senão isso aqui vai... dá pra notar que nem foi mexido. Então a gente vai pegar assim só necessário. Ó, o papel ainda tá assim. Aí agora sim eu vou abrir. Nossa, gente, não sei se vai caber. Vamos ver se eu consigo fechar. Nossa, a couve, ó. E fecha. Olha como ficou igualzinho, acho que ela não pode fechar. Hoje nós vamos abrir e avaliar todos esses ovos de Páscoa. Gente, eu tô muito animada. Todo ano a gente faz esse vídeo pra gente ver como estão os ovos nos mercados de 2023 agora, gente. E aí, será que tá melhor que o ano passado? Será que o do ano retrasado estava melhor? E aí, mãe, o que você acha? Eu acho que esse ano tá melhor. Sim, mãe. Esse ano nós fomos procurar ovos de Páscoa em duas lojas diferentes. Então, temos ovos aqui que eu acho que são os mais legais. Admito pra vocês. E, gente, olha aqui. Uma coisa que eu fiquei muito chocada esse ano é que os ovos estão muito, muito caros. Sério. Brasil tá difícil, né, gente? Tipo assim, se não fosse o vídeo, a gente não ia comprar nenhum, né, mãe? É, mas a gente tem que comprar pra mostrar pra vocês, né? Sim, gente. Nós vamos comprar pra mostrar pra vocês e depois a gente dá de presente, a gente vai doar, até porque é muito chocolate. Então, vamos lá. Temos aqui... Qual o primeiro, mãe? Eu quero... Eu tô curiosa nesse. Vou começar com o que não é ovo. Esse aqui, ele é da coleção aqui Belas, né? E ele, aparentemente, vem com uma nécessaire e vários bombons. E eu tô curiosíssima pra saber como é que é essa nécessaire. Bom, temos aqui os bombons. Eles têm cheirinho de morango. Ó. Ai, eu achei que fosse maior. Eu achei que fosse menor. Ah, legal. Ah, gente, bonitinha, hein? Eu gostei. Vê se cabe essa escovinha aí. Cabe. Ai, que linda, Carol. Ai, gente, eu achei uma gracinha. Eu gostei. E no final do vídeo, a galera pode comentar qual que foi mais bonito, qual que eles gostaram. ou mais. Sim, gente. Ai, é linda, Carol. Toda holográfica, gente. Ainda vem um pompomzinho aqui, olha. Ai, eu achei uma graça. Pra colocar, tipo assim, na mochila, né? Gente, eu amei. Ou pra levar as coisinhas pequenininhas. Aham. Achei um amor, gente. Esse bombom também tá com uma cara muito boa. Não vou experimentar porque... Eu não tô comendo muito chocolate, gente. Se não, eu experimentava um pouco de casa. Você vai deixar pra Páscoa, né, Carol? Sim, gente, vou deixar pra Páscoa. Próximo, eu acho que eu vou abrir o da Mulher Maravilha. Mas antes, gente, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. O vídeo já começou e você ainda não deixou o like, gente. Que isso, absurdo, hein? Então, ó, você abaixa um pouquinho a tela, deixa seu like e se inscreve no canal, gente. Porque a gente tem vídeo aqui todo dia. Ou quase todo dia, gente. Bom, embalagem que é normal. Só que temos um problema. Qual problema? O problema, gente, que os melhores ovos, na minha opinião, são os que o brinde ficam dentro do ovo. Porém, agora só tem, tipo assim, pouquíssimos que tenham esses brindes. Mas de onde você chegou a essa teoria, Carol? Porque eu penso na minha lógica, quando eu era pequenininha, entendeu? Ah, entendi. Mas vamos lá, gente. Ele parece ser bem legal. É um tropão da Mulher Maravilha. Tcharam! Nossa! Papá! Que lindo! Bom, o ovo... Carol, veio num papel diferente esse ovo, olha. Gente, a gente já tinha ganhado esses assim. Assim? Já? Tá indo num papel de presente, gente. Olha, bem bonito. Ai, olha que lindo! Nossa, eu não esperava que ele fosse tão bonito. Amei. Gente, olha aqui, olha os detalhes. Eu acho que esse aí você vai ficar pra você, hein? Não é não? Ai, não sei. Você gostou tanto. Nossa, gente, vai... Ah, sai. Olha, sai pra lavar. Olha, ele é um copão, mas eu usaria ele, tipo, como um porta-copo. Ah, isso que eu pensei. Porta-copo? Porta-copo não. Porta-lápis. É. Porta-pincel. Porta-alguma coisa. E o chocolate? Deixa eu ver. Hum, cheirosinho. Gente, pelo menos um chocolate desse vídeo eu vou comer, tá bom? Porque a gente não consegue ser forte o tempo inteiro. Então, gente, ó, façam como eu. Lembrando que muito consumo de doce, doce excessivo, faz muito mal. A gente sempre que faz vídeos mostrando doces aqui pra vocês, a gente sempre fala sobre isso. Então, principalmente na Páscoa, tomem cuidado. Inclusive, olha, nos ovos estão vindo um alerta. Alerta vermelho, ó. Açúcar adicionado. Açúcar adicionado e gordura saturada. Todos estão vindo, né, Carol? Olha, gente. Isso é muito legal. Todos agora vêm. Então, tomem cuidado. Não comam muito chocolate. Bom, mãe, o copo, a minha nota, 10. Eu gostei muito dele. Gostou muito? Gostei, eu achei ele lindo. E a nota desse aqui, Carol? E ela não dei nota, 10 também, eu gostei. Eu daria 10 também pra essa necessaire. Não tão muito exigente esse ano. Não, eu gostei muito. Tá muito lindo. É porque teve em algum ano aí que eu não dei 10 pra quase nenhum. Sério? Nossa, então já temos dois 10, gente. Dois 10! Então, vamos lá. Patrulha canina? Patrulha canina. E esse, Carol, vem o quê? Vem um castelo? Matou-se de comando. Eu acho que provavelmente no desenho eles têm esse negócio da torre de comando. Com certeza. Porque eles são tipo um cachorrinho meio policial, não é isso? Aham. Eu tô muito curiosa pra saber como é que é essa torre. Inclusive, a menina lá do caixa também tava muito curiosa pra saber. Sério? Ela falou? Aham. Que o filho dela queria e ela queria saber como é que era. Então, vamos ver agora. Ai, que linda. E o ovo tá aí dentro. Então, dá pra guardar brinquedos aí dentro. Sim. E aqui vem tipo o adesivo. Ah, lindo. Porque aí você cola aqui, tá vendo? E aí fica a torre. O ovo bem pequenininho, né? Mas tá bom, né? Melhor o ovo pequeno e um brinquedo legal que assim não se come muito açúcar. É, e eu acho, mãe, que é o mesmo... A mesma marca. Não, é a mesma... As gramas são iguais. Ah, é? As que são 100 gramas. Prontinho, gente! Colado. Achei uma gracinha. Porém, eu esperava mais. Admito. Ah, eu acho que a criança vai gostar. Eu vou dar 9. 9? 9. Então tá bom. E eu, gente, eu dou 10. Porque, poxa, eu tô pensando na criança. Olha que legal. Pra guardar as coisas aqui dentro, uma figurinha, um negócio, sei lá, até mesmo um doce. Vamos para a Barbie, gente! Ih, é o preferido ainda, Carol. Olha, eu estou com a esperança de que o brinquedo seja dentro do ovo. Esse aí acho que é o seu preferido, né não, Carol? Não sei, mas vamos ver. Você não gosta de Barbie? Gosto de Barbie, mas vamos avaliar o brinde. E aí, Carol, do jeito que você gosta! É dentro! Esse grisinho aqui é bem pequenininho, hein? É bem cansado. Não é uma Barbie. Não, não é. Mas vamos abrir com cuidado. É porque, gente, isso aqui é muito mais satisfatório, sabe? Carol, já pensou se fosse uma Barbie de verdade? Nossa, meu filho. Olha! Deixa eu ver. Ela tá bem enroladinha? Sim. Ué! O braço dela não tá baixando. Sério? Tá grudado na cabeça? Deve ser assim. Ela fica com o braço levantado. Mas que esquisito, né? Ué! Vê aqui no desenho. Por que ela fica com o braço levantado? Ih, ela fica com o braço levantado mesmo. Ah! Você tentando baixar a força. Ah, não gostei. Por que ela fica com o braço levantado? Bom, mas pelo menos ela é linda, gente. Olha! Que amor! É bem bonitinha. O gostinho dela. A Carol ficou decepcionada, gente. Pô, imagina. Vai ficar assim, ó. Ela não vai ficar com o braço doendo, não. Pode deixar. Qual a nota, Carol? Oito. Nossa, ainda ganhou um oito. Deixa eu ver. É um oito só porque é da Barbie. E porque ela é bonita. Ah, bonitinha. E aí cada uma vem de uma cor, não é isso? Isso. E outra coisa, o ovo vem mais chocolate. Esse vem 166 gramas. O outro vem 100 gramas. Volando um pouco os de personagem, vamos abrir o da minha mãe. Ele tá meio assim. Ele tá todo troncho. Ele tá meio troncho. Aqui tá, né? Nossa! Olha o buraco. Mas eu não abri ele ainda. Meu Deus. Isso é o curioso. Foi o calor, gente. Eu espero que pelo menos um, dois, três, quatro, cinco, seis bumbões. Ah, eu espero que venha mais porque ele foi mais de 100 reais, Carol. É verdade, gente. Ele foi muito caro. Ô, coitado! Meu Deus! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, fininho, hein? Gente, olha isso. Vamos provar o chocolate dele? E aí, é bom? Foi de geladeira. Mas porque eu botei na geladeira, tava mole. Vamos lá! Eu tô achando que ele tá mais fino. Olha isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quantos você tinha falado? Seis. Vieram seis. Vou comer um bicho, pelo menos. Mas o bicho é muito bom. Por isso que ele quebrou todo. Olha isso. Sem a gente fazer nada, o bichinho quebrou. Muito fininho. Com certeza eles diminuíram o chocolate disso aqui. Com certeza, mãe. O que com certeza será o meu favorito. Harry Potter. Ah, e esse aí já dá quase pra ver todo, né, Carol? Vê. O ovo veio bem protegido. Gente, o ovo é o pombo de ouro. Tem aqui, ó, uma pelúcia do Harry. Sabe o que eu vi, mãe? Que tinha do Roni e da Hermione também. Jura? Eu vi no TikTok. Só que eu ia escolher do Harry. Ah, eu teria comprado a Hermione também. Olha, gente, que coisa mais bonitinha. Com cabeção ele, né? Lindo, mas é bem bonitinho. Carol, você sabe que seu nome quase foi Hermione, né? Eu sei, gente. Hermione or mine? Hermione. Hermione. Ia ser pior, gente. Porque quando eu fiquei grávida da Carol, eu perguntei pro Vinícius qual o nome que ele queria e ele disse que se fosse menino seria... Harry Potter. E se fosse menina... Hermione. Isso aí. Imagina, gente. Diário da Hermione. Hermione tem cheira da Silva. Ou Harry tem cheira... Harry Potter tem cheira da Silva. Aí eu falei, não, não dá. Infelizmente... Desculpa, filho. Tá, gente. Olhem esse ovo. Que coisa mais linda. Nossa, olha o brilho disso, Carol. É cheiroso, né? Nossa, ele deve ser um chocolate bom. Fininho também, né? Nossa, ficou linda a bola agora. Assim ainda tá bonita? Mas adorei, gente. Nota 10. Gostei, gostei. Vamos lá, gente. Low. Tcharam. Que lindo. Tem glitter. Né? E vem todas as bonequinhas. Que fofo. Meu Deus. Gente, vem uma LOL de verdade. Vem. Carol. Olha ainda. Olha no papel. Não, aqui. Diz que vem LOL. Mas, mãe, essa aqui é da uma OMG. E essa aí é o quê? Não é OMG. Essa LOL é outra? Sério isso? A minha mãe não controlou a gente. Ô, Carol. mas a OMG não ia caber aí. Mas você acreditou. Não. Por um minuto, quando eu vi a LOL assim, aí eu falei... Ué, gente? Vem uma LOL mesmo? Mas aqui está, gente. Olha aí. É brincadeira. Não vem LOL, gente. Não comprem esse ovo achando que vem uma LOL, tá? A minha mãe que colocou pra dentro da tua lar. Ele vem com essa bolsinha, um ovo menor ainda e um anel. Olha, que lindo. Cabe no seu, mãe? Deixa eu ver. Me dá seu dedo aí. Bota aqui. É aqueles anéis de usar assim. É de meio do dedo, né? Mas ele cabe sim, Carol, porque ele não tem tamanho. Ele cabe em qualquer dedo. Meu Deus, ele vai ficar apertadão. Vai não. Olha, perfeito! Foi feito pra mim. Foi, com certeza. Bom, gente. Acho... Não acho revolucionário. Ah, eu gostei dela. Mas ele é bonito. Toda bonita. Dá licença, Carolina. Você não entende de longe. Gente, com glitter, roxinha. Aqui o puxadorzinho é de lacinho. Olha que coisa mais linda. Olha, dá pra guardar muita coisinha aqui. Ah, dá pra botar biscoitinho. Mas vem cá. Não é inovador e revolucionário. Não. Já vieram vários. Mas eu gostei, gente. Ah, eu vou dar um 9,5. Eu dou 10. Minha mãe, ela dá 10 assim. Porque é LOL. E do Harry Potter, você deu quanto? 10. 10 também, tá bom. Kinder Ovo! Favorito do meu irmão. E, gente, vocês viram, né? Que existe sim Kinder Ovo na Austrália. Porém, muito caro, tadinho, Vini. Mas eu achei mais barato que aqui, né? Era, tava R$64,00. Com vertena. Mas aí, né? O Vinícius lá, ele tá vivendo uma vida diferente. Uma vida de restrições. Uma vida de restrições. Que não tá podendo gastar em ovo de páscoa. É verdade. E se você não viu quais são os ovos que tem na Austrália, gente, tá lá no vídeo comprando ovos de páscoa. Porque a gente teve filmagens diretamente da Austrália. Eu não sei abrir. Eu vou cortar sim. Não! Vai estragar-me daqui. Tá... Uau! Bom... Nossa, querido Kinder Ovo. De sempre. Favorito de muitos. Vamos lá. E o que que vem? Repetido. Ah, não, gente. Repetido do ano passado. Não, eu vou pegar. Peraí, peraí. Olha aqui, o que a gente tem aqui? Igualzinho. Ah, eles são um pouco diferentes. O que que eles têm de diferente? Esse aqui é mais fininho. Esse aqui é mais grosso. Não, Carol. É porque esse aqui acabou de nascer. É que esse tá velho já, né? Meu Deus, ele tá podre. Aham. E tem esse aqui também. Também é do ano passado. O tubarãozinho. É, gente, de novo. Eu esperava que fosse outro, né? Troca o disco, Kinder Ovo. Troca o disco. Gente, o mesmo. Eu tô passada com isso. Não é possível. Gente, isso aqui, ele é muito lindo. Mas eu vou ter que dar sim. PJ Masks! Vamos lá, gente. É um pote de pipoca. Nossa, o ovo só diminui, né? Mas tudo bem. Pelo menos aí a gente faz comer pouco doce, né? Eu acho bom. Bom, temos aqui um pote de pipoca de um dos personagens do PJ Masks. Eu não sei qual o nome, gente. Desculpa, eu vou ficar faltando. Se você sabe, coloca aqui nos comentários pra mim. Ele é bem feitinho até, mas... Olha só, você vai botar a pipoca, a pipoca vai cair aqui dentro. Esse aqui tinha que ser fechado, arredondado. Ah, é verdade, né? Vai cair, tipo assim, lá no fundo. Mas aí você pega lá no fundo, né? Ah, não gostei, não. Cadê? A gente vai fazer uma pipoca? Vai lavar isso aqui pra usar? E fazer uma pipoca? Mais tarde. Potinho de pipoca completo. Pronto pra ver um filme. E agora, provavelmente, o favorito da minha mãe. E eu não entenderei o porquê. Hello Kitty. Hello Kitty. Foi uma luta, né, Carolina? Pra gente chegar a uma conclusão da cor. Porque, assim, eu falei que a Hello Kitty, na minha opinião, era vermelha. E a minha mãe falou que era rosa. Aí a gente foi perguntar pra mulher do caixa. A mulher do caixa perguntou pras amigas dela lá do caixa. Aí, ninguém sabia se a Hello Kitty era rosa ou vermelho. Gente, sério, tinha umas quatro pessoas conversando e decidindo se era rosa ou vermelha. Foi até engraçado. Achamos a solução? Não. Quando eu vi, Carol, que tava tendo uma reunião pra decidir se a Hello Kitty era rosa ou vermelha. Verdade. Bom, nós compramos a vermelha. E o ouro. Ah. E a canequinha? Ai, eu amei essa caneca. Ai, é bonitinho pra, tipo, smoothie, sabe? Aí você coloca o smoothie. Hum. Ai, eu achei uma gracinha. Eu amei. Eu me apaixonei nela quando eu vi. Eu adorei que ela tem tampa, gente. Aham. E também eu acho que pode colocar aqui, tipo, alguma coisa e sacudir assim, ó. Hum. Pra bater. E olha isso, que lindo. Aham. Então, a alcinha dela é um laço. É um laço, gente. Que coisa mais chica e mais linda. Nota 10, gente. Então, terminamos esse vídeo. Eu adorei. Coloca aqui nos comentários qual foi o seu favorito. O meu, eu acho que foi essa caneca. Eu adorei. E do Harry Potter. Eu adorei a pelúcia, gente. Eu acho uma pelúcia muito fofo. Eu gostei da caneca e dessa bolsinha aqui, Carol. Vocês dois. Bom, agora é com vocês. Coloca aqui nos comentários qual foi o seu favorito. Deixe o like aqui embaixo. Se inscreva no canal. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.